Vamos receber Adriano Santos E só toca sucesso Oh companheiro Sabe aquele beijo que você nem quis saber O abraço que você disse não te fazer bem Sabe aquele olhar que você nem quis olhar Solidão me fez mudar e olhar pra outro alguém Sabe aquela porta que você saiu batendo Pouco a pouco fui perdendo a vontade de abrir E quando tudo parecia se perder Eu ouvi alguém bater e também meu coração Perdi o medo de sofrer e me arrisquei Porta aberta eu encontrei No olhar de outra paixão E quando ouvi falar de mim Já não sou mais alguém que chora Eu não sou tão forte assim Mas te perder não é o fim A vida muda toda hora E quando ouvi falar de mim Pode dizer pra suas amigas Tô muito bem porque mereço E nem de longe eu pareço Cara que viveu contigo Oh paixão Aqui só toca sucesso Sabe aquela porta que você saiu batendo Pouco a pouco fui perdendo a vontade de abrir E quando tudo parecia se perder Eu ouvi alguém bater e também meu coração Perdi o medo de sofrer e me arrisquei Porta aberta eu encontrei No olhar de outra paixão E quando ouvi falar de mim Já não sou mais alguém que chora Eu não sou tão forte assim Mas te perder não é o fim A vida muda toda hora E quando ouvi falar de mim Pode dizer pra suas amigas Tô muito bem porque mereço E nem de longe eu pareço E nem de longe eu pareço Cara que viveu contigo E quando ouvi falar de mim Já não sou mais alguém que chora Eu não sou tão forte assim Mas te perder não é o fim A vida muda toda hora E quando ouvi falar de mim Pode dizer pra suas amigas Tô muito bem porque mereço E nem de longe eu pareço Cara que viveu contigo Aqui só toca sucesso Voz bonita menino Amei Obrigado minha linda Muito lindo Vocês não gostaram? Obrigado! E é um gatão também né não? Eita meu pai Fala pra mim um pouquinho do teu trabalho Esse trabalho Cidinho Eu lancei agora no mês de janeiro Dia 14 de janeiro É um trabalho composto por 12 músicas 7 inéditas e 5 regravações E o cara que viveu contigo Que essa música eu cantei agora Compõe meu trabalho Maravilha! Muito boa! Eu queria que você deixasse O telefone de contato Pra show pra nós Com certeza DDD11 96830 8167 Repetindo DDD11 São Paulo 96830 8167 Falar com Adriano Santos mesmo É só conferir aqui Nos nossos caracteres Menino sucesso Obrigado minha querida Volte mais vezes Pra mim é um presente estar com você Você é uma pessoa muito especial Você também Uma mulher guerreira Abençoada por Deus Amém Nós somos Beijo L'Ainçoada por Deus Você também conhecimentos Eoodi os som öğretos Legenda Adriana Zanotto